Música Pra você ligado na Globo, muito boa tarde E a tarde promete ser mesmo muito boa Até o começo da noite, um jogão de bola Prometem um dos grandes espetáculos Esse pra assistir com a eletricidade a mil Você ligado na Globo, vai acompanhar Atlético Paranaense Bola em um jogo pra você ligado na Globo Vai pela primeira vez tocar a bola no campo de ataque Foi boa a bola, hein? Música Faz a bola esticada Chega com perigo Olha que boa a bola Bateu e errou o alvo Futebol na Globo Aqui é emoção Itaú, buscando sair do vermelho Busque por renegociação Itaú Vinte e nove minutos no relógio E vai ganhar só o arremesso lateral Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola O Jingo O Jingo olhou pra área Dominou, bateu Pro gol 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 do Atlético Paranaense Mandou pra rede Mandou pra rede 1 a 0 Resta agora a consequência Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol Se manda agora pelo lado esquerdo Deu uma cochilada, perdeu a bola E o árbitro capita o final do primeiro tempo 1 a 0 1 a 0 Bola em jogo Pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Bola foi boa Limpou por dentro 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 Bateu pro gol Pro gol Gol do Atlético Paranaense 2 a 0 2 a 0 Senhoras e senhores Fato é Que o estádio vai à loucura Acendeu a fogueira aí no estádio Resolveu virar o jogo Foi boa a bola Olha a chance do gol Bateu pro gol A chance foi grande Como a defesa está subindo Fazendo aqueles 30 metros Que a gente acabou de falar Isso dá possibilidade maior Porque vai ficar sem cobertura Como aconteceu agora O Júnior usou a palavra Objetivo É muito ligeiro Não pensa O menor espaço Já é suficiente Pra que acelere a jogada E conclua o lance Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou Dá uma gingadinha ali Busca no meio Faz o lançamento longo E aqui O jogo está Encerrado Muito bem Terminou então A